Oi e aí pessoal do meu canal tudo bom com vocês aqui que falei Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games e no vídeo de hoje fazendo análise do potatopat v13 atualização de abril e é isso aí sem mais delongas bora para o vídeo gostaria de pedir para vocês deixa o seu like logo no começo do vídeo e assista o vídeo inteiro para me incentivar a trazer novos vídeos novos vídeos aqui para vocês daquele jeito vocês sabem que só encontra aqui no canal e é isso aí avaliando aqui mas no principal do potatopat v13 é o melhor que todo mundo conhece nada de novo nada mudou vamos ver agora que as atualizações dos jogadores sempre procurando pessoal os times mais famosos né jogadores mais famosos caso o seu time não apareça aqui é só você deixar nos comentários e no próximo vídeo eu vou estar fazendo uma análise aqui também do seu o seu time e vamos começar lá por caça aqui a liga tá o time aqui do Cristiano Ronaldo tá aqui e vamos colocar aqui por ordem a posição o Cristiano Ronaldo com 87 em pontuação geral né que aqui é um pouco um pouco diferente 87 pontuação máxima forte para caramba um pouco mais fraco do que eu costumava ver antigamente né o 86 eu vou mostrar pessoal só os atacantes vamos para o vídeo não ficar muito comprido muito longo vou mostrar para mostrar que somente os atacantes 67 é isso aí acho que vou mostrar o meio campo também mas esse time aqui não tem muito jogador forte não tipo pontuação tá até bom não tá muito ruim não o cristiano aqui é o cristiano aqui é o mais forte procurar aqui o time de Messi eu acho que ele fica aqui nesse campeonato se eu não me engano esta liga passou e eu não vi aqui aqui pessoal o Leonito Messi oitenta noventa e cinco as skins são muito bonitas uniformes atualizados vale muito a pena pessoal muito bem feito mesmo o Leonel Messi com noventa e um pontos deixando o Cristiano Ronaldo para trás fazer pessoal o que que tá acontecendo com Cristiano Ronaldo e agora vamos escolher meio de campo não vou mostrar meio de campo não dá para ver aqui a pontuação tá baixa não vale muito a pena vamos lá para o início né das ligas essa aqui e aí o Mastecite Mastecite nesse momento tá ganhando pessoal de virada quem tá assistindo o jogo aí neste momento que eu tô gravando vocês já vão saber quantos dias faz que esse vídeo foi gravado quando ele sair aí aí no canal cadê o Mastecite eu não não eu não não tá tá organizado composição escolhi o time errado pessoal era Mastecite caçando o Haaland, como é que acha? Aí, Haaland aqui, Haaland com 89, é, está mais forte do que o Cristiano Ronaldo, mas está bem mais fraco do que o Messi, né? O outro atacante aqui com 70, 69, 86, o Manchester City está muito bom, o Manchester City está show de bola. É, 100, Manchester United, 80, 88 de ataque, o Antony com 83, é, está razoável, né? Está razoável, nem forte, nem fraco, está excelente aqui, a média, a média está excelente, faz sentido? Está aqui para a próxima liga, passou? Não. Esse aqui não tem ninguém que eu queira mostrar, não. PSG. Olha, olha aqui no PSG, 79, 83, 61, Mbappé 91, Mbappé está muito forte, pessoal. Será que na vida real ele está no mesmo nível do Messi? Está mais forte que o Messi? Ou está mais fraco do que o Messi? Será que o Cristiano Ronaldo não merecia uma pontuação melhor, pessoal? É um caso a se pensar, é um caso a se pensar, é um caso a se pensar. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Diferente, né? Vamos para o próximo, vamos para o próximo, tem mais alguém que eu queira mostrar aqui? Acho que não, segunda divisão. Não Ninguém aqui que eu queira mostrar Também não, pessoal Ajax No La Liga Não pode faltar, né? Barcelona Lewandowski com 91 Mesmo nível de Messi Pessoal, mesmo nível de Messi Essa foi a única atualização Que eu vi ele tão forte assim, né? Geralmente ele não tá com Pelo menos os outros patch que a gente analisa aqui Ele não tá com esse nível todo, não Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo exclusivo Só mostrando os times brasileiros, tá bom? Porque não vai dar pra mostrar todo mundo aqui O vídeo não pode passar de 10 minutos E geralmente passa Então Eu vou me esforçar Pra trazer outro vídeo Dessa mesma atualização Porque não vai dar pra mostrar tudo mesmo De qualquer forma 10 minutos é muito pouco A maioria do pessoal não assiste o vídeo inteiro Então não compensa a gente fazer um vídeo bem completo, né? Tenho muita vontade de fazer um vídeo bem completo mesmo Bem detalhado, né? De tudo que tem no futebol Mas geralmente a gente não pode fazer, não Eu não posso fazer porque As pessoas não assistem o vídeo completo E acaba Se um vídeo for De 3 minutos E as pessoas assistam 1 minuto É uma coisa Agora quando o vídeo é de 10 minutos E as pessoas assistem 1 minuto É totalmente diferente O YouTube não recomenda Então Pra mim não vale a pena, pessoal Tá fazendo um vídeo grande demais Detalhado, né? O vídeo bem feito Porque a desvalorização É muito grande É isso aí Escolhi aqui Time brasileiro Corinthians 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 Flamengo Fluminense Versus É isso aí Estádio Vamos dar uma olhada aqui nos estádios Pessoal se mudou alguma coisa Maracanã 47 estádios Um mais bonito do que o outro Eu vou deixar no Maracanã Estádio 47 Fechado no Maracanã Estádio pra caramba, pessoal Top demais Só um minuto Clima bom A altura da grama É isso aí Deixar tudo Padrãozeira mesmo Configurações Não vou fazer nada Iniciar aqui Só pra gente ver O gráfico Do jogo O início ali Do estádio Abertura É show de bola É isso aí, pessoal É isso aqui Foi a versão Mais atualizada Que eu encontrei Aqui do Potaput V13 Atualização de abril É bom pra caramba Fluminense Versus Atlético Mineiro Aguenta aí É o contrário Do Bombapete Do PS Esse aqui Tem que jogar Mas o nível aqui Está bem fácil Não tem erro Não E é isso aí, pessoal Nem alterar a câmera Não tem necessidade Geralmente Geralmente a câmera Do PS4 Do PS5 É dos jogos Do PS2 Esse aqui é do PS3 Então não achei necessidade De fazer isso Mas eu gostei bastante Da atualização Tudo muito bem feito Caprichado Como sempre E é isso aí Muito obrigado A você que assistiu O vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui Tchau